Gosto de caçar nesses mapas aqui pela quantidade de oportunidades Miro no cítico, o cítico é exposto até, a mira trava acima na altura da cabeça do vergonha Não aparece raposa nem coelho, bala no cítico Escaio, fale companheiro Essas bandas aqui é normal não achar bisão essas coisas Elite Quem, o Teco? Teco não tem bisão pra cá não, o bisão é aqui ó Bisão é aqui ó, na parte de baixo, calma Respira fundo, aqui ó, nessa parte aqui, tá vendo? Calma moço, tu respondeu o homem aqui Fala Junior Fala Aí mano, eu fiz aquela missão aí, mas outra ainda Qual delas você tá falando, Gama? Conta pra nós aí A doce é E depois eu matei doce, é fácil Então galera, é o que eu comentei contigo Procura fazer as missões, que você tem mais facilidade com os animais, entendeu? Depois você investe nas missões mais difíceis E avança nos packs de missão Porque as primeiras geralmente são rastrear, pegar um rastro de fezes, um chamado, alguma coisinha ali Depois elas vão aumentando o nível de dificuldade, entendeu? Então é importante você ter esse aprendizado, você evoluir naquela espécie, entendeu? Mas é isso aí, boa sorte E outra, completou uma missão ali do animal Você não precisa fechar o jogo pra começar outra caçada Vai lá no menu, entendeu? Mano, a próxima missão ali é encontrar um servo Branco Calda branca Em uma torre de caça E a outra mancha E uma costa Tá, eu já te falo aí Deixa eu fazer só um parênteses aqui Que eu tento te ajudar O Xará, a gente tinha comentado um High Score ou não? Hum Pra galera que curte a série High Score do canal, né? Leito Brasil, né? Né? Que vem Vai um Cíticazinho de 108 em um bocado aí Olha aí Olha aí só Era a mesma formação de galhada, na minha opinião, daquele lá, cara Um bicho Bacana, ó As pontas dele tem as regularidades, mas é muito bem formada, cara Igual tava comentando antes Ó O Cítica não é um animal Uma galhada exuberante Aquela galhada É... Como se diz? Meio exagerada Mas olha que animal bacana pra vocês aí, tá? O Cítica vai ali até uns... Cento e... Treze Eu acho o recorde Então esse Cíticazinho ali E... Esse Cítica de 108 é um animal bem bacana, tá? Eu não vou empalhar esses... Aqui Pra... Pra... Pra parede que eu já tenho bastante viados ali Já tem Cíticas de 108 lá empalhado Mas é um... Um ótimo animal, tá galera? Pra vocês aí que tão caçando O... Os maiores Pra galera que curte a série High Score É um presentão do Doc aí pra vocês, tá bom? Vamos que vamos Fala galera! Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Call of Duty Primal Sejam todos muito bem vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos galera! Tchau! 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 Tchau!